Música O corpo de um homem foi encontrado envolvido por um saco plástico em um terreno vago na rua Amâncio Jorge Monteiro que fica em uma das margens da BR-050, no bairro Sergismundo Pereira Um catador de recicláveis encontrou a vítima e chamou a polícia As viaturas deslocaram até o local, constataram que realmente havia um homem sem vida, com lesões na cabeça, foi acionada a perícia que constatou que provavelmente o crime ocorreu de ontem para hoje O homem estava com machucados por todo o corpo e um grande ferimento na cabeça Provavelmente esse tenha sido o golpe que tenha causado a morte A polícia militar acredita que ele tenha sido morto em outro lugar e os assassinos deixaram o corpo nesse terreno vago Pelo local lá, a gente conseguiu verificar que realmente lá é um local onde o pessoal joga lixos Então esse indivíduo, esse catador de recicláveis estava fazendo trabalho ali pelo local e verificou esse corpo As margens do corpo a gente não viu nenhum tipo de sangue nenhum tipo de instrumento que possa ter utilizado nesse delito Então o que a gente acredita? Que realmente o crime tenha sido realizado em outro local e eles jogaram esse indivíduo já sem vida naquela localidade ali O homem não tinha nenhum documento, por isso ainda não foi identificado A gente até pede à população, para quem tem algum parente desaparecido É um indivíduo de cor negra, mago A gente não conseguiu, em virtude das lesões na cabeça A gente não conseguiu visualizar qual é a idade aparente A gente não conseguiu, a gente não conseguiu nenhum documento que pudesse identificar A perícia da Polícia Civil foi até onde o corpo estava e já iniciou o trabalho de investigação A Polícia Militar faz buscas para identificar e prender o assassino Então nossas equipes já estão na localidade levantando câmeras nas proximidades para ver se a gente consegue pegar algum veículo que tenha passado para aquela localidade e que tenha deixado esse corpo naquele local e que tenha deixado esse corpo naquela localidade